Olá, hoje venho a apresentar-vos o sistema de propostas múltiplas para este T5 nos olivais. Este é um apartamento T5 com 7 assoalhadas e 200 m², remodelado em 2017. Este sistema de propostas múltiplas pressupõe que as propostas sejam apresentadas em carta fechada, no valor a partir de 488.500 euros. Para mais informações, contácte-me. Música Música